A transformação digital está acontecendo no Brasil? Bem, o que eu vejo como tendências da economia digital são três. As empresas precisam ficar preocupadas ou elas devem estar alinhadas a três tipos de transformações, que são Digital Transformation, Digital at the Core e Digital Experience. O que nós entendemos por cada uma dessas três? Digital at the Core significa que os seus produtos têm que ser digitalizados. O que nós entendemos por Digital Experience? É como as tecnologias podem mudar a maneira que você engaja o seu cliente. E Digital Transformation é como as tecnologias podem mudar a maneira de você fazer a sua operação. E dentro desse contexto, duas grandes tendências que eu vejo no mundo, que são as formações dos seus ecossistemas globais, para as empresas atingirem esses modelos de negócio, muitas vezes elas não conseguem fazer tudo isso sozinhas dentro de casa. Então elas precisam formar parcerias, e muitas vezes essas parcerias são parcerias com empresas que não são do mesmo DNA. Então são empresas de telecomunicações, se casando com uma outra tipo de empresa de outro setor. Então esses ecossistemas globais que atravessam as fronteiras geográficas e que atravessam a natureza de operação, é uma grande tendência e que nós no Brasil devemos estar preparados e sabemos como podemos nos engajar a esses ecossistemas globais e como também podemos construir esses ecossistemas dentro do Brasil para fora. A segunda grande tendência que eu vejo são modelos de negócio de monetização de dados. Ou seja, muito tem se falado sobre Analytics, IoT, mas na verdade o que está atrás de tudo isso é a construção de um modelo de negócios que visa a monetização dos dados, logicamente dentro de um contexto que vai respeitar a ética, a privacidade, enfim, são modelos de negócios diferentes que estão se construindo e que as empresas, sejam elas nacionais ou multinacionais, devam estar preparadas. A transformação digital em telecomunicações está acontecendo no Brasil? Já está acontecendo no mundo inteiro. E nós, como Brasil, nós temos a oportunidade de estar para passo do que está acontecendo no mundo. Logicamente, em Barcelona, acabamos de voltar de lá, a temática do momento foi o 5G e o Brasil participa ativamente dessas discussões e principalmente porque o 5G vai trazer a plataforma para você implementar em larga escala o IoT, enfim, que vai viabilizar a transformação digital de larga escala. Ok. Qual que é o maior desafio que a gente tem no Brasil para que essa transformação aconteça? Olha, eu acho que a grande barreira hoje é a conscientização e a vontade de investir em projetos dessa natureza. Eu já tenho conversado com muitos executivos e eles já têm a ciência e a noção de que é importante se preparar para essa transformação digital. Mas a estruturação de um projeto de longo prazo, a estruturação de um projeto que consiga efetivamente transformar seu negócio ainda está caminhando a passos lindos no Brasil. Por que? Tem algum desafio aí nesse caminho? Eu acredito que o desafio maior ainda foi o desafio econômico que as empresas tiveram que até então lutar muito para sobreviver. Eu acredito agora com a retomada econômica, as empresas terão um pouco mais de tempo, disponibilidade, budget, para poder investir nesses projetos de transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital em telecomunicação, o que a gente pode vislumbrar de mudanças? Quando a gente está falando de transformação digital em telecomunicações, a empresa de telecomunicação é um elo da cadeia que vai fomentar todo o mundo. Logicamente, a empresa de telecomunicações, para ela ser o centro do processo de transformação digital, ela tem um papel importante dentro de uma economia de um país, como indutora da transformação digital. Mas, a partir dela e junto com ela, muitas empresas e muitos setores econômicos virão a fazer essa transformação digital. Ok. O que pode acontecer com quem não estiver preparado? Já tem que saber que vai sair no mercado ou tem salvação? É, enfim, essa é uma pergunta difícil, mas eu acredito que as empresas que elas não se transformarem ou não tiverem essa visão de transformação, serão rapidamente, ficarão rapidamente obsoletas e rapidamente poderão ser substituídas por outras, sejam mais jovens, sejam alguma outra que estaria entrando aqui no próprio país, enfim. É, por isso que precisa ter essa consciência, precisa construir esses projetos para que as empresas possam caminhar nessa direção da transformação digital. Quando a gente fala dessa transformação, a gente pode falar de médio ou longo prazo? Eu acredito médio. Médio? Médio e curto prazo já para fazer os primeiros pilotos. Porque isso envolve a transformação cultural da empresa. Então, se você não der o primeiro passo, você não consegue fazer a transformação cultural. Então, é preciso que o CEO, o nível mais alto da organização, esteja ciente dessa necessidade para que ele já consiga dar os primeiros passos para poder fazer o ajuste da sua organização em direção à transformação digital. O Brasil como um todo está preparado para entrar nesse cenário? Olha, o curioso é que nós conduzimos recentemente uma pesquisa que foi até apresentada no World Economic Forum sobre, especificamente, sobre a indústria 4.0. E o que é surpreendente é que o brasileiro, ele, pelo menos dentro da nossa amostra, de nossa pesquisa, ele se mostrou consciente das necessidades da mudança e apto a enfrentar esse desafio da indústria 4.0. Então, nós entrevistamos principalmente as empresas do setor industrial.